Voltei galera, voltei aqui, tá gravando, bom, eu quero falar uma coisa, se você assistiu o primeiro vídeo de The Fear e queira baixar o jogo, você vai se surpreender, porque eu levei um baita de um susto ali, tem coisas novas, não é só legendou, mudou algumas coisinhas ali, nem tudo mudou, mas mudou algumas coisinhas, eu levei sustos novos, né, que não tinha, bem que eu podia ter gravado, só que não, ver os cagaços que eu levei, mas bora, bora enfrentar isso daqui, quanto mais cedo a gente começar essa porcaria, mais rápido termina, então vamos. Peraí, isto. Filha da mãe. Peraí, tem alguma coisa errada aqui, peraí, deixa quieto, acho que a sensibilidade está muito grande. Vem, pode vir. Ah, foda-se, vamos, vem. Não lembro de ser assim não, era diferente, para quem assistiu. Ah! Ele dá. E também tem essa punheta, né, não pode mais xingar, quer dizer, o Junior Siqueira falou para eu tentar xingar o menos possível. Está com medo? Não, não estou com medo não, estou super tranquilo, isso aqui não é nada para mim, vai precisar de muita coisa para me fazer ficar com medo, isso aqui só foi um sustinho. E eu não posso falar muito palavrão, eu vou tentar, mas não prometo nada, tipo se o meu celular ajudar, né, porque toda hora está dando problema. Nesses momentos de calmaria que eu fico mais nervoso, porque vai vir, vai vir, com certeza vai vir. Ah, com certeza vai vir aqui, é foda-a-pulsa. Está bom, então, fica aí. E aí É TRETRA PAM 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 Agora vai vir as letrinhas, acabou o jogo, e... FOA Acabou não? Olha lá a Dimonia lá na frente Caraca, vai ser feia lá no inferno mesmo Agora ela vai aparecer, quer ver? Filha da puta assustou do mesmo jeito, desgraçada Eu falei que ia tentar parar de xingar, mas me desculpem, mas eu sou assim Essa musiquinha é doente Pra onde que eu tenho que ir agora? Eu acho que eu vou seguir reto, né? Vou seguir isso Vou seguir reto É, isso mesmo, era só seguir reto Ou não Esse tote desse musulão é uma porcaria Hum, eu acho que é pra lá Mas foda-se, eu vou voltar E vou pra lá E fim de jogo Aí não acontece mais nada Não, mas vamos seguir Porque palavra de homem tem que ser cumprida E eu sou um homem muito macho corajoso E vamos lá Quero ver se Júnior, Siqueira É tão macho como eu Não, quer saber se eu parar de macho Foda-se Eu tô nem aí também se alguém me falar alguma merda Vamos, vamos, foda-se Vamos lá Essa música até que é legal Não dá medo do pôr ninho, não Legalzinha Tá, eu tenho que seguir reto Ah Morre, morre, satanás É da mãe O que é isso? Até eu ando mais rápido agora Não É, ando Tô andando mais rápido agora Então, sigo aqui E Nossa, não dá pra ver nada meme Nossa, agora que é oito minutos Eu não acredito nisso O tempo passa devagar Então eu subo aqui Capeta ali Vem, pula pra roda Vem, vem, vem Vem Bom, perturbador Vamos pra fazer uma escolha, né Vem, vamos lá Atual a nossa filha Será que aquela guria não é filha daquela mulher que tava... Epa Tá, beleza Será que aquela menina que tava junto não era filha daquela mulher junto comigo? É filha dessa capeta aí E aquela lá é a madrasta dela? Deve ser mesmo Que eu tô com o coração na mão aqui, hein E aí E aí E aí E aí E aí O trem aqui tá chique, né? Nem vem com aquela piadinha Que eu já sei o que você vai colocar aí na edição E nem pense nisso Piadinha não tem graça mais Ah, fodeu, tomar banho Tinha que ser criança, né? Ainda menina, cara É o cão, velho Ai, 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 não vê Bem aqui, né? Dá pra ver a questãozinha Ai, 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 ai Tá, o que aconteceu? Ela está me arrastando? Vai, 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 vai... Isso, bate na que eu não creio, morreu... Morreu porra nenhuma... Piqueta satan... E agora está em inglês. Sasquatch vai legendar para nós aí, Sasquatch. Legende. Mas, foda-se, né? O cara morreu? E ficou nisso daí? Nossa, mas é bonito, hein? Mas, em vez de, ela abriu para a eternidade. A eternidade vem para nós todos, só como a morte. Essa terra é só um ticket para a jornada eterno. Toda a dor que nós estamos passando, o medo, eles todos vêm para um fim. É hora de me encher a eternidade. Agora vai voltar. Ah, acabou mesmo. Ah... Eu acho que aí, se eu for para o pesadelo... Aí tem um... Nossa, já está dando 14 minutos, galera. É isso daí. Se vocês quiserem a parte 3, vocês reclamem com o Junior Siqueira. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, visitar nosso site. Essa moezinha faz essas murmuradinhas desgramadas. Visitar o nosso site. E é isso aí. Até... Até mais, galera.